Minha mamada nos cria de reflexo, mas faz boa coisa pra se controlar Eu não vou mais cair nesse teu jogo, tu finge que me odeia, mas não para de ligar Eu sou o meu e a fita bobo apaixonada, mas você quem caiu na minha lada Despreparada pro problema, agora come na minha mão Arroma o meu pro coração Malvada não tem cara de anjo, derrumeu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Despreparada pro problema, não tem cara de anjo, derrumeu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Despreparada pro problema, não tem cara de anjo, derrumeu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Minha mamada nos cria de reflexo, mas faz boa coisa pra se controlar Eu não vou mais cair nesse teu jogo, tu finge que me odeia, mas não para de ligar Eu sou o meu e a fita bobo apaixonada, não tem cara de anjo, derrumeu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Despreparada pro problema, não tem cara de anjo, derrumeu foi brisa em querer Se bater saudade, não tem cara de anjo, derrumeu foi brisa em querer Tchau, tchau